Fala aí pessoal, beleza? Tá no canal 2 no controle Porra, já esqueci a intro, velho Tô tempo que eu não grava E quem tá bom com vocês é o KW Games Pessoal, e no vídeo de hoje estou trazendo pra vocês Não é gameplay Não é... Nenhum... Notícia de vídeo Cara, é só um aviso mesmo, cara Sobre o canal, certo? Vocês tá vendo aqui a tela de fundo, aqui, ó Traz de mim Então, GTA, cara Eu vou fazer algumas corridas de GTA Fazer algumas zueirinhas de GTA com meus amigos, parceiros E... Também vou dar um spoiler, hein? Depois da manhã Que nem hoje eu tô gravando vídeo, é segunda-feira É segunda-feira, dia 1 Dia 1 E... Depois da manhã, cara No dia 3 vai sair vídeo no canal de... Delos do Voz, velho Cara, tá muito foda a gameplay, velho Tá muito foda Mano, então dia 3 vai sair a gameplay Que legal, eu já gravei Falta editar, mano Que... Mano, tá tenso Vai ficar muito foda, velho Cara, esse daqui só era um aviso Pra vocês pensarem que o canal não tá com... Tá sem vídeo Por isso que tá de... Sem intro, sem nada O... Aqui Porque eu só postei pra dar um aviso, certo? Mano, mas... Muito foda mesmo, tá? E, velho Já deixa o like aqui, cara Se você não é inscrito no canal Se inscreva Mas já deixa o meu like aqui, tá ligado? Na moral mesmo Pra ajudar nós, cara É só esse o aviso Para o mais vai ter Haha, gameplay de GTAzinho online Com meus amigos aqui Eu tô no modo história Mas, cara Mano, já deixa o like, velho Compartilhe E se inscreva no canal Pra ajudar nós, velho E fala pro seu amigo Que ele quer fã de games, cara Aqui tem tudo Aqui tem notícia De games Tem... Cavaleando jogos Tem... Cara, o que vocês pedirem, velho Eu faço e... Deixa aqui no comentário Se você quer ver Delivogue da minha vida, mano É muito insano, então Até a próxima Valeu Fui Amém Amém